Longevidade é o nosso tema ao longo da semana aqui e a gente conversa com o doutor Alexandre Kalachi, médico gerontólogo, um dos maiores nomes de estudos da longevidade no mundo inteiro, já esteve na Organização Mundial da Saúde, tem o Centro Internacional da Longevidade Brasil, estuda esse assunto e ajuda as pessoas mais velhas a entenderem quais são os seus direitos, né, os seus deveres aqui nesse mundão. E a gente quer saber, doutor Kalachi, como é que chega lá? Como é que a gente vai garantindo aquela poupancinha diária, né, não tem pílula milagrosa, para nos levar adiante? É preciso que você possa acumular quatro capitais que são fundamentais. O capital de saúde, o capital de conhecimentos, o capital social e o capital financeiro. Mas eu vou me reter hoje para o capital da saúde. Ele é fundamental. Mesmo com dinheiro no bolso, se a sua saúde for baixa, você não pode ter qualidade de vida. E há coisas simples que a gente pode fazer individualmente para acumular este capital da saúde. Estou falando de uma dieta saudável, evitar o sedentarismo, atividade física, não fumar, e se tiver que tomar algo, em moderação. Eu não estou falando de três chopes na hora do almoço. Em moderação. Vamos falar de um deles que é tão importante e desleixado no nosso meio. Atividade física. Nós estamos vivendo uma epidemia da obesidade. Essa obesidade tem preço. Inclusive agora, com o Covid, as pessoas obesas que têm um risco de ter hipertensão, de diabetes, de problemas cardiovasculares, têm um alto risco, são as tais comorbidades, que as matam, independente da idade. Muitos jovens, com 40, 50 anos, estão morrendo desnecessariamente. Mas, esse sedentarismo, muitas vezes, é motivado pelas causas sociais. Você trabalha muito. Você tem um transporte público que já te faz chegar ao trabalho exausto. Depois tem que enfrentá-lo para voltar para casa, ainda mais exausto. E você não vai encontrar calçadas, iluminação, segurança, a violência está solta. Tudo isso faz com que você acabe em casa e você também não tem dinheiro para pagar para ir para a academia. Nesse contexto, você deixar de ser sedentário é um desafio. Mas aproveita. Suba uma escada. Faça, sempre que possível, uma caminhada para ir para a estação do trem, para a estação do metrô. Procurem tomar cuidado, mas evitem o sedentarismo, porque ele mata.